Hello there! Dizer os números ordinais em inglês é muito fácil, pois, diferentemente do português, você não precisa escrever ou dizer todos os números de forma ordinal. Em inglês, apenas o último número muda e o resto continua a mesma coisa. Vamos ver como fica? Vamos iniciar com os três primeiros números ordinais. First, second, third, third. A terminação desses três números difere dos números 5 a 9, que recebem a terminação Primeiro é first. Sua finalização é st. Quando queremos representar primeiro em inglês, escrevemos um e suas duas últimas letras de first, que é st. First, segundo é second, então o número é representado com as duas últimas letras, que são nd. A representação é essa. Terceiro, third. As duas últimas letras são rd, então temos third. E então, fourth, fourth. Para pronunciar o som de TH, você vai colocar a língua entre os dentes e assoprar. O TH dos números ordinais não é vocalizado, então você não ouve nenhum som. É simplesmente um assopro engraçado, pois quando você assopra, a sua língua estará visível entre os dentes. Para os números de 11 a 20, você vai adicionar TH no final. E apenas os números 12 e 20 sofrem alteração na grafia. 12, 12, 20, 20, 20th. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17. Daí em diante, a coisa fica muito mais simples. Em português, quando queremos dizer, temos de dizer os dois números na fórmula ordinar. Já em inglês, basta dizer o último número na fórmula ordinal. Nada de dizer 20th third. Isso vale para todos os números. 21st, 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 22nd, 22nd, 23rd, 23rd, 24th, 24th, 25th, 25th, 26th, 26th, 27th, 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 27th. 28th, 29th, 29th, 30th, 30th, e 31st, 31st. Let's review. 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th, and 31st, 31st. Vamos usar os números ordinais em alguns exemplos no próximo vídeo. Então, don't miss it! See ya!